Satisfação geral, Mr. Grilo na voz, fechado com Smith Mac, Watson Clemens Se der falha no download, tenta novamente, é porque o peso é peso LL Studio, mais uma pedrada, segura, solta a voz Clemens E meus maninhos rumam caldão, 4 da manhã e nóis tá como? Acomodado de viver sem sono, na expectativa de virar no som São somente objetivos de quem bola um plano Mas eu vim pra jogar na sua cara, quantas putas sei que é na sua casa Quantos copos de uísque jogado pelo chão da casa Eu quero dois filhos meu, correndo na sala e morar num lugar onde não precise usar uma arma E outra vez olha a barca, e hoje eu tô com a faca Minha mente é apta, eu só uso ela na hora que precisar Voadão de golfe e os pardal não pega a placa, minha opinião tá formada A gangue tá formada, eu tô com a peça na cintura pra cobrar esses camarada Negócios à parte, Paulinho virou meu sócio Dirigindo o push line, agora tudo eu posso Cês grilaram com grilo, mas nem pra dar vacilo É só chamar pro estúdio, vivência é tempo antigo Onde viver era difícil, esse bagulho não era isso E os pivete não se pegava, dentro do vício De se assumir pro pai, que tá fumando um hat Onde nóis tá no corre, de lançar um astreque Nova era, bum-bap, preciso de um beck Pra mim e pros moleque, exparecer as ideias Prevista antigamente que o mundo hoje tá virado Confiança e escassez, temos que ficar ligado Neguinho obscuro, cole, quer ser aliado Mas eu já fechei meu bode e tranquei com cadeado Só bebe da minha água, quem passa acende comigo Sem pensar em derramar, vai correr grande perigo O passado já passou, me esforço num presente Num futuro eu quero ser um exemplo pra muita gente Nesse mundo turbulento, se matam pelos malotes São cegue, obcecado e se escapa, é pura sorte Oitão já tá na seita, pivete tá na estiga Com passa, tá confirmado e o corre é na matina A tia volta pra casa, atraso lá na igreja Na noite é preso, eu faço pro cocodilo, é uma presa Acelera os passos e ora pra chegar em paz O coração já acelera, na moto tem dois rapaz Nervoso, anuncio, assalto, a moto para E arma na cara, se não passa bolsa, eles metem bala A pressão já baixa, a tiazinha desmarra Deitada no chão, com as pernas estiradas A moto tá ligada e sai no pinote Nunca dá nada, mais um roubo feito Na madrugada, a justiça acolha, o sistema só falha Põe o joelho no chão, faço minha oração Peço a Deus proteção, guie o meu coração Me ajude a derrubar os inimigos sem mirar Porque eu cheguei onde eles nunca vão chegar Várias fitas se passaram de repente Chamo os moleque pra fazer um rap e apertar um beck pra calma a mente Eu tenho a proteção divina, minha ala é minha rima Vendo os verme rastejar aqui de cima Eu sei, cê não entende, meu bonde é chapa quente No pique fifi te sente, leão fora da jaula E se tentar matar vai precisar mais do que nove balas Se bater de frente, aqui nós resolve Tem muitos que se envolve Caixão lacrado é o futuro do X9 E cada verso um detalhe É foda quem pensa que a vida aqui é só baile Minha oração agora virou freestyle Vocês fazem por ibope Eu faço por amor Herói negro, tipo o Super Choque Quero ver se aguenta o peso que é minha cor